E o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, se recupera de uma angioplastia para a colocação de estente. No último sábado, o ministro esteve com a família em Porto Seguro, na Bahia, passou mal, foi socorrido no Hospital Luiz Eduardo Magalhães e depois transferido ao Hospital Sobrasa, onde realizou o procedimento para desobstrução arterial. Rogério Marinho recebeu a alta, passa bem e permanecerá os próximos dias descansando em Porto Seguro.